A sensação que eu tenho é que um certo grau de mal-estar com a apresentação é algo que é inerente à democracia. Um certo grau. O problema é quanto, como é o Brasil comparado, etc. É inerente à democracia, onde você tem mais informação, ou mais, enfim, onde o outro. Uma coisa é o governo estar lá no castelo, cercado de muralhas, ninguém sabe o que acontece. Outra coisa é você saber se o presidente sai de moto, o que ela come, ela dá almoço. Ninguém fica bonito com esse grau de exposição. Eu acho que isso é bom, por outro lado. Não é ruim, é bom. Mas, então, um certo desconforto com a representação, eu acho que é inerente à democracia. Eu acho que você tem toda a razão que se alguma coisa ficou calada nas ruas em junho, é que tem um enorme... Aí não é nem desconforto, né? Tem uma enorme rejeição, etc. É a qualidade do segmento, das políticas públicas em geral, certo? Não tenho certeza se isso é algo que uma reforma política possa resolver. Porque quando você vai... Porque o nosso problema é o problema de reformar sistemas de proteção complexos, onde tem clientelas constituídas, interesses constituídos em torno deles, uma opção de coisa. Então, você vai reformar o sistema de saúde, tem o sindicato dos médicos, tem a associação não sei do quê, tem não sei o que lá. Então, não creio que seja no nível do número de ministérios, que isso possa ser resolvido. Então, você faz uma enorme... Faz um programa legal aqui em São Paulo, tá? Que é pegar os professores das piores escolas de São Paulo, dar um curso para eles de dois meses nas férias, para melhorar a qualidade do ensino. Seis meses depois, não tem nenhum daqueles professores que está no lugar onde ele estava. E está nas piores escolas, porque daí ele sai. Então, eu acho que tem um problema aí com como atender um público que hoje é mais exigente, mais informado, continua muito carente, como resolver o problema de produzir políticas eficientes, etc. Não tem nenhuma dúvida que tem. E que isso é importante. Não tem nenhuma dúvida também que isso influi na maneira como os indivíduos percebem o governo. Não tem que seja no nível das macro-reformas que você vai resolver isso. Basicamente, isso é um pouco a minha ideia. Fragmentação partidária, Marcos. É o outro lado de você ter um baixo custo de ingresso no sistema político. Então, aí, é uma escolha, não é uma escolha fácil. Tá certo? Se você tem um sistema político que fecha e que, portanto, os novos atores não podem entrar, novos interesses não podem entrar, tá certo? Você cria um sistema mais ou menos oligopolizado e quem ficar de fora vai chamar malta. Vai chamar, vai apelar por fora, que é coisa da Venezuela, gente. Tá certo? A Venezuela tinha um sistema que não dava para entrar, não tinha terceiro partido ali. num país complicado, com muita pobreza, com muita desigualdade como o nosso. Então, eu acho que não tem... Você tem que pesar um pouco. Você não pode dizer, vou fragmentar, de reduzir a fragmentação, talvez, mas precisa medir, por outro lado, o custo de você limitar a entrada de novos atores. Eu acho que o que sustenta o sistema político brasileiro é que ele é altamente competitivo, que é relativamente barato você entrar na competição. Então, tem o Partido Verde, tem uma candidata verde, etc. Quantos países têm isso? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.